Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, nós temos uma nova rodada de rumores vindo por aí no mundo da Marvel. E nesse vídeo aqui eu vou focar um pouco no que está concentrado na fase 6. Pois é, já tem rumores acontecendo do que vai rolar em Kang's Dynasty, a Dinastia Kang, que é o filme dos Vingadores que vai lançar lá em 2026, e também sobre guerras secretas em 2027. Bicho, esses filmes estão muito longe, mas eu sempre falei para vocês, desde que esses filmes foram anunciados, quem estava aqui comigo, quando eu fui na Comic Con, esses filmes foram anunciados, eu saí do painel e eu falei para vocês, eles anunciaram para 25 e 26, esses filmes vão ser adiados, 26 e 27, esses filmes vão ser adiados. E eu ainda sigo com essa ideia, apesar desse rumor não falar isso, mas eu sigo com essa ideia que esses filmes vão ser adiados. E agora tem mais coisas envolvendo aqui esses filmes que eu vou falar para vocês, tá bom? Meu nome é Thiago Romari, se você acabou de chegar aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente fala de séries, filmes, Marvel, DC e tudo mais que você imaginar, todo santo dia. Deixa seu likezinho aí, seus comentários sobre o que você acha desses rumores. E já acompanha aqui, porque eu peguei uma parte dos rumores para falar agora. Nos próximos vídeos eu vou falar de trailer de Guardiões da Galáxia, eu vou falar só de Quarteto Fantástico, parece que a gente vai ter um ator novo aí na disputa. Belezinha? Então vem comigo que a gente vai começar agora a falar sobre os boatos da fase 6 e fase 7. Pois é, olha só. Vou começar com um boato muito rápido de X-Men 97. Pelo que estão dizendo aí, essa série animada que vai ser a continuação daquela série dos X-Men dos anos 90, ela vai ter duas temporadas. Isso eu já tinha falado aqui para vocês, isso era uma informação exclusiva que eu dei há um ano. E isso é quase certo. A primeira temporada deve estrear ainda esse ano, tá? Já coloca aí na sua agenda que no segundo semestre ela deve vir. Então, o outro rumor, galera, que eu acho que é o menos forte, digamos assim, mas que eu acho que é interessante para algumas pessoas que assistiram a série da Chihook, é a presença da Madison. Vocês lembram da Madison, que virou ali brother do Wong? Ela deve aparecer na série do Wong novamente. Para mim, tudo desse rumor, na verdade, reforça a ideia de que o Wong vai ganhar uma série. E a série dele seria aquela Wizards Academy, né? Onde ele e a América Chaves seriam personagens importantes lidando com uma nova leva de mestres das artes místicas ali, de alunos das artes místicas. Isso seria interessante. Eu acho que se realmente reforçarem essa ideia dessas comédias, que são muito spin-off, assim, eu acho melhor. Você dá espaço para séries menores e deixa os grandes acontecimentos para os filmes. Eu acho interessante. A Madison, para mim, não é uma personagem incrível. Tipo, não acho muita graça naquele estilo de humor dela. Mas ela foi uma personagem que as pessoas amaram. Ela tem muito estilo de americano, assim, humor americano, né? Não é muito o que eu curto. Mas se a galera gostou, deve ter gente que gostou aí também, fica aí a notícia para vocês. Beleza, agora vamos entrar direto nos rumores que falam diretamente de Kang's Dynasty. Agora, gente, na próxima semana, talvez eu vá assistir Homem-Formiga lá em Los Angeles, talvez, não é certo ainda. Se eu for, se eu for, eu vou trazer para vocês tudo em primeira mão. A gente sabe que Homem-Formiga vai apresentar de uma vez por todas o Kang, né? O Kang que é o maior vilão da fase do multiverso. A gente viu uma versão dele sendo apresentada na primeira temporada de Loki, né? E aquele lá era o Aquele Que Permanece, o He Who Remains. Um cara que conseguiu manter a paz no multiverso a partir da criação da TVA, etc, etc, né? E aí, agora, a gente vai conhecer esse Kang que quer destruir, comandar absolutamente tudo. E ele, eventualmente, vai criar a Dinastia Kang, que vai acontecer no próximo Vingadores, né? Que já foi anunciado para 2026, se eu não me engano. O que acontece, gente, é que o filme dos Vingadores que sucede esse é o filme Vingadores Guerras Secretas. O filme Vingadores Guerras Secretas vai ser baseado, obviamente, no arco Guerras Secretas. E neste arco, a gente vê várias incursões acontecendo, né? Várias realidades se colidindo, todas elas sumindo e só uma sendo a única que existe, que é o Battle Worlds, né? Tipo, é um mundo onde, nos quadrinhos, quem criou esse mundo, porque quem é o vilão de Guerras Secretas, é o Doutor Destino. E aí, ele cria esse mundo com um pedaço de vários universos diferentes ali dentro. Então, imagine uma terra com vários continentes e países que representam realidades diferentes, né? Então, é mais ou menos isso. No final das contas, a gente vê um grupo de Vingadores chegando e começando a batalhar com o Doutor Destino ali dentro. E aí, o que acontece agora com a especulação toda é, vai sair o Doutor Destino, não vai ser o Doutor Destino o vilão, e quem vai ser o vilão vai ser o Kang, né? Então, o Kang vai tomar conta do multiverso como um todo e criar um universo dele, que seria esse Battle Worlds, não sabemos exatamente como é que ele vai chamar. Eis que o rumor agora diz o seguinte, que os filmes entre Kang's Dynasty, o Vingadores e Dinastia Kang, e Guerras Secretas, ou tipo, todos os filmes até ele, o que seria um período de um ano, e eu acho que vai ser mais do que isso, tá, gente? Eu acho que vai ser mais do que um ano, todos eles se passariam no Battle World. Todos eles se passariam dentro desse mundo que o Kang criou. E a gente veria histórias diferentes de personagens diferentes dentro desse mundo. Então, uma versão diferente do Thor, uma versão diferente do Capitão América, uma versão diferente do Homem de Ferro, e versões diferentes de todos esses personagens, com o Kang sendo o dono disso tudo. Porque a partir disso, a gente ia ver lá em Guerras Secretas, os outros Vingadores chegarem. E aí é especulação minha, né? Mas a gente veria vários filmes, não seria igual Guerra Infinita e Ultimato, onde você teria apenas um Guerra Infinita e Ultimato, e Ultimato já é pra você vingar Guerra Infinita. Não, você teria vários filmes acontecendo no mundo do Kang pra até que isso acabe acontecendo lá no final. Eu acho a ideia ótima, eu acho a ideia excelente, tá? Mas eu não acho que dá pra você fazer isso no intervalo de um ano. Tem que ser mais. E aí, eu vou colocar outros ingredientes aqui pra vocês que eles estão falando. Primeiro, o filme do Doutor Estranho 3 viria depois de Dinastia Kang, né? O que eu acho que faz bastante sentido. O que eu acho que é legal, porque você vai ver a Dinastia acontecendo, talvez no Doutor Estranho 3, você veja o colapso completo das coisas, e a criação do Battle Worlds, por exemplo, não sei. Mas você coloca ali um cara que vai ser o herói principal da parte do multiverso. Tipo, ele vai ter que ser esse cara mesmo. Então, acho muito importante isso acontecer. Estão falando que isso vai rolar, e eu acho que faz sentido, tá? Eu acho que faz bastante sentido isso acontecer. E acho, inclusive, que a própria Marvel pode acabar anunciando isso daqui a um tempo, tá? No final desse ano ou no ano que vem. Até porque tem muito filme pra acontecer ainda. Mas como o Doutor Estranho, a sequência, foi ano passado, eu acho que já dá tempo de você anunciar. E a outra coisa, que eu também acho bem provável que aconteça, e eu apostei nisso com vocês, é que Guerras Secretas seja dividido em dois filmes. Guerras Secretas Parte 1 e Guerras Secretas Parte 2. Eu não acho, né? Não sei como é que as coisas vão estar acontecendo daqui a 4 anos, 5 anos. Mas eu não acho que deixar o Parte 1 e Parte 2 é uma ideia boa. Porque você acaba limitando muito as coisas, né? Tipo, vão ser dois filmes de 3 horas e tal. Eu prefiro que tenham nomes diferentes. Talvez Vingadores, Battle Worlds. Vingadores, sei lá, sabe? Algo que seja mais ou menos nesse tipo, né? Em português, gente, o Battle Worlds, na verdade, se chama... Mundo de Batalha, Batalha dos Mundos, eu não lembro agora exatamente. Mas o Battle Worlds é... Pode ser o Battle... Vingadores, Battle Worlds. Aí o último é Vingadores, Guerras Secretas, sabe? Eu acho que eles podem fazer isso. Aí ficariam três filmes de Vingadores. Pô, seria bem legal, né? E seria exatamente como a gente viu nos outros acontecer. Como Vingadores 1, Vingadores Herá de Ultron. E o Vingadores Guerra Infinita, que foi separado em dois. Que virou Guerra Infinita e virou Ultimato. Então, eu acho que faz muito mais sentido isso acontecer, tá? E aí o último rumor e o mais bizarro deles pra mim é que a fase 7 da Marvel pode ser incluída dentro da saga do multiverso. Por que eu acho que não faz sentido? Eu acho meio estranho o... Agora o Kevin Feige chegar e falar Ah, vai ter mais uma fase dentro disso aqui. Sendo que o cara já falou que termina tudo na fase 6. Porém, seriam de fato a fase 5, 6 e 7 O jeito mais coeso de você fazer a saga do multiverso. Porque aí você poderia colocar Doutor Estranho 3. Você poderia colocar esse Vingadores... Que eu tô falando Battle Worlds, né? Na fase 6. E aí na fase 7, você coloca o Vingadores Guerras Secretas. Você coloca um outro Quarteto Fantástico. Você coloca eventualmente até se você quiser a volta de outros personagens. Eu acho mais... Eu acho que seria mais interessante. Porém, é uma estruturação gigante que teria que fazer de novo. Porque a fase 4 já aconteceu, né, gente? A fase 4, ela teve uma sensação de intervalo, sabe? Teve o começo das coisas ali com o Doutor Estranho. Você viu. Você viu o Homem-Aranha. Teve o negócio do multiverso. Mas você viu o começo do plano. Você não viu as coisas acontecerem de verdade. Você viu muitos personagens novos sendo apresentados. Mas você não sente ainda que o multiverso deslanchou 100%. E por vários motivos. Por vários motivos. Por tentarem gêneros diferentes. Por causa da pandemia. Por que colocou streaming no meio. Tem vários motivos. Então, fazer as 5, 6 e 7 serem a saga do multiverso. Eu acho que seria interessante. Mas, vamos ver o que vai rolar. Tudo isso é boato por enquanto. Tudo isso é boato por enquanto. O que eu sou a favor? Dividir Guerras Secretas em dois filmes. Colocar o Dinastia Kang. Pra ser um filme que vai setar um monte de coisa diferente lá pra frente. E você espaçar mais esses filmes. Você deixar eles, tipo, 26, 27, 28, 29. Tipo, vai até 29, sabe? Pô, Tiago, mas são 6 anos, bicho. É muita coisa. Cara, é assim mesmo. Se você imaginar que em 2008 saiu o primeiro Homem de Ferro. E aí acabou quando? Em 2019 acabou o outro. Foram 10 anos. É isso aí, gente. Teria que demorar esse tempo todo mesmo. Eu acho muito melhor, sabe? E aí isso pode ser uma atitude que o Bobby Iger, novo presidente da Disney, fale. Cara, toma seu tempo. Vai lá. Vai numa boa. Tipo, faz esses filmes ao longo do tempo. O problema são as séries. Será que vai precisar fazer tanta série assim? Será que eles podem dar uma respirada, sabe? Porque tem muito filme pra fazer. Então, espero que eles tomem esse tempo e esse novo plano, tomara que aconteça. Não seja só um rumor. Belezinha? Deixa nos comentários o que você acha disso tudo. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.